Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer a história do goleiro da seleção brasileira, Alisson Becker, também conhecido como Goleiro Gato. Alisson tem uma história bem curiosa. Nascido em Novo Hamburgo, Alisson vem de uma família tradicional de goleiros. Sua mãe foi goleira de handball na escola e seu pai foi goleiro pela firma onde trabalhava. Seu bisavô foi goleiro no time amador da cidade e seu irmão mais velho também era goleiro. Acho que está no sangue dessa família. Mas nem por isso quer dizer que foi fácil. Na verdade, Alisson encontrou muitas dificuldades envolvendo seu tamanho. Pois é, quem olha para o goleiro de 1,93m de altura pode não imaginar, mas ele era o baixinho da turma. Você é uma pessoa que você tem uma relação muito próxima com? Sim. E como foi a rival? Foi alguma rival? Como é o seu irmão mais velho? Você sempre foi o que tinha que ir no goleiro primeiro, se você fosse jogando apenas os dois? Claro, grande rival. Mas não na frente. Quando nós começamos a treinar juntos, a jogar juntos, foi incrível para nós, porque nós puxamos juntos. Quando entrou para o Internacional, todos os outros garotos já estavam com seus correntes. corpos altos e definidos, enquanto Alisson ainda media cerca de 1,70m. Talvez você já ouviu falar que meninos podem demorar mais para se desenvolver. E foi exatamente esse o caso de Alisson, que demorou muito tempo. Mas quando começou a crescer, não parou mais. Alisson já pensou em desistir? Enquanto ainda era baixinho, tecnicamente ele sempre foi muito bom. Mas ser baixo na posição de goleiro atrapalha muito o rendimento, e isso é inegável. Alisson jogou durante bastante tempo no Internacional, time que já treinava desde criança. Desde o início da sua carreira até 2016, quando foi jogar no Roma, time italiano. Tanto no Internacional quanto no Roma, Alisson colecionou várias conquistas e mostrou o quão bom ele era. E todos sabiam que não demoraria muito para um time ainda maior querer o goleiro. E vale lembrar que ao mesmo tempo, Alisson também teve muitas participações pela seleção brasileira. Desde 2009, ele é convocado para a seleção sub-17, inclusive ao lado de Neymar. Posteriormente, ele foi chamado para a seleção sub-21 e mais tarde veio a convocação para a seleção principal. Em 2015, ele teve seu primeiro jogo como titular da seleção brasileira. E desde então, vem se mostrando cada vez mais habilidoso. Visando sempre a seleção brasileira, é sempre importante estar em alto nível. E a gente está fazendo isso durante toda a temporada, lutando pelo título. Depois da participação da Copa de 2018 e de sua atuação pelo Roma, Alisson chegou à atenção do clube inglês Liverpool. E essa contratação foi inclusive a transferência mais cara de um goleiro na história do futebol. Pena que no mesmo ano, esse recorde foi quebrado. Mas por alguns meses, Alisson foi o goleiro mais caro da história. Inclusive, o técnico do Liverpool já comentou que sabia da qualidade do Alisson, mas que ao ver ele treinando pessoalmente, percebeu que ele era ainda melhor do que pensava. E se soubesse disso antes, teria pago o dobro do valor por ele. E vamos combinar, ele merece esse reconhecimento. Afinal, ele trabalhou muito durante todos os anos para mostrar seu potencial e foi se aprimorando cada vez mais. Alisson, é maravilhoso ver você. Você já teve alguns dias, realmente, desde o weekend e até aqui. Um assisto para Mo Salah, um penalti-save na noite. Personalmente, não foi um pouco ruim de performance, foi? Sim, não foi ruim de tudo. Eu estou muito feliz com isso, porque nós trabalhamos muito duro todos os dias para vir aqui e performar. Às vezes, as coisas não aconteceram como nós queremos, mas eu acho que nos últimos alguns jogos, isso está funcionando. Jürgen, nós apenas falamos com o seu goleiro, e ele estava dizendo... Que cara, que cara. Que cara, que cara. Que cara, que cara intervista também. Uau, ele poderia ter ficado com nós mais longa. Ele não tem um bom olhar fora, e o goleiro também é inteligente. É muito enrola, não é? Sim, eu sei. Eu acho que é o mesmo, na verdade. Vindo de uma família de goleiros, não demorou muito para ele saber que queria jogar naquela posição também. Mas, além da aparente vocação natural que sua família tem para a posição, Alisson sempre gostou muito de torcer pelo goleiro nos jogos que assistia, tanto por seu irmão e também para os grandes goleiros mundo afora. Enquanto a maioria das crianças se encantavam com dribles e jogadas de velocidade, Alisson era encantado com defesas salvadoras e um posicionamento preciso Acompanhada de grandes reflexos que os goleiros demonstravam. Enquanto a criança, houve algum goleiro que você particularmente olhou para alguém que você queria tentar emulizar? Eu sempre gostava de assistir o Neuer, o jeito que ele jogava. Eu sempre gostava de jogar o seu jeito, sempre de frente, sempre de ler muito bem o jogo, de jogar bem com os seus pés, de ajudar o time a agarrar situações. Acompanhada da linha de volta 4. Eu acho que isso impacta mais a minha carreira e a minha forma de jogar. Ele é meu irmão, ele é um jogador também, e eu acho que ele é o que eu vejo o mais. Eu me lembro de mim como criança, de ir atrás do posto e ver o treinamento. Eu realmente gostava disso, sempre gostava disso, estar lá. Agora vocês já sabem um pouco das inspirações de Alisson e um pouco da sua história e carreira. Que ele é gato, vamos combinar que todo mundo já sabe, então acho que nem precisamos entrar muito nesse assunto. Mas se você é daquelas pessoas que tem uma quedinha pelo Alisson, fizemos um vídeo sobre os 10 jogadores mais gatos da Copa de 2022. Dá uma olhadinha aí no canal que acho que você vai gostar do vídeo. Agora vamos conhecer outro lado do Alisson. Algo que não envolva sua aparência e suas habilidades profissionais, mas sim suas atitudes pessoais. E eu posso apostar que vocês vão amar ele ainda mais. Essa é uma história muito bonita e eu vou tentar resumir para vocês. Libby era uma jovem de 15 anos que estava passando por um tratamento de leucemia e demoraram bastante tempo procurando um doador de células-tronco. Ethan, mesmo tendo apenas 21 anos, queria ser o doador para ajudar alguém. E foi justamente ele que era compatível com a Libby. A família de Libby ficou tão feliz com a bondade de Ethan, que mandaram uma carta para o Liverpool, time que Ethan era apaixonado contando a história. When I was 13, I was diagnosed with leucemia, and this meant that I had to have two years of chemotherapy. But unfortunately, after these two years, when I was 15, I relapsed and the leucemia came back. We were told the only chance of cure was the bone marrow transplant, and the appeal had to go out worldwide to see if we could get a donor. And it took a while, but eventually we got a match. I just cried the whole day, tears of happiness. Ethan was only 21 and was just a major sacrifice. And we've just tried to think of a way to thank him for giving Libby a second chance. One of the first times you spoke to him, they just told each other a bit about themselves, and his first thing was that he absolutely adored the Liverpool Football Club. He thinks he's just coming to meet Libby today, and he sounds so excited. For me, it's a big opportunity to be here with you, to share this special moment. E sabendo dessa história, o clube, um patrocinador e o Alisson armaram todo um plano para surpreender esse fã. Além de armarem todo o plano para Ethan conhecer o goleiro Alisson, o goleiro ainda serviria de intermediador para levar Ethan a conhecer a menina que ele salvou a vida. Oi, você está certo? Certo? Sim. Eu ouvi sobre sua história. Sim. Com ela. Além de talentoso, bom de bola e lindo, ele ainda é super atencioso e carinhoso com os seus fãs. E ainda tem um coração enorme. Agora só falta uma coisa para o Alisson. Ser campeão da Copa do Mundo e vamos estar torcendo por isso. Então, a primeira vez que você se encontrou. Isso seria hoje. Nervoso. Para ser honesto, eu também estou nervoso. Eu estou bom no gol, mas... Com as entrevistas, a família está aqui e esperando por você. Então, se você puder ir? Grabe, sim, definitivamente. Ai! 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 Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, Pipocas. E comentem aí o que vocês mais gostam do goleiro Alisson. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Tchau, tchau.